Vai também? Ô louco Mas a menina de caminhada? A maiara A maiara A menina só para agora A menina só conversa Vai lá a menina Opa Não, ela foi a noite que a gente Foi Na quinta noite É Ah, tem De água? Não, para levar Você dá a quantidade Ah Não sei, Frey Será que eu vou fazer? Ai, sete e meia Que hora você vai? Eu vou fazer a concentração lá Ah, lá? É Nossa, que isso Para que vocês vão madrugar lá no Jonas? Olha, até você encomendar uns patricardinhos para levar Ô louco Ô cara sabe que vai ser Sua tonelada de gente Tem mil inscritos Eu vou dar uma foto Então, eu sei É Nossa, mas vai ser legal, hein? Mas vai subir a terra da coleta? Olha, eu não conheço Porque eu curto não Você não viu? Não Não sei Ou vai por trilha dentro? Na trilha, trilha na terra Eu não sei